Não me queiras enganar, não me queiras enganar Porque eu tenho a minha fama, porque olha a minha mulher Vou-te dizer como se chama, sou eu quem me leva Porque eu tenho algo sua gama E é por isso, meu amigo, que eu também hei de lá chegar Porque ela quer que eu fique assim, por outro não me quer trocar E ela não me leva ao almoço, porque só gosta de brincar E aí ele vai-te perguntar, e aí ele vai-te perguntar Se tu é que queres portar bem, levas o almoço à tua E ele leva dele também Tu só levas o almoço, tu só levas o almoço O saber vale dinheiro Ele leva o almoço, e olha a brincar no terreiro Porque é um homem convidado Sabes que é verdade